A alienação é razão instrumental. Fé e razão podem ser aproximados ou podem se aproximar? A filosofia ao longo da história suscitou tantas oposições que fez se florescer a ciência moderna. Posteriormente ela também encontrou formas de unir metafísica, ciência e religião. Olha, a matemática não é ciência, é religião. Religião, claro, veja as contas, você tem dois números e de repente eles viram um só. É milagre, não dá para explicar ou você acredita nisso ou não. Este livro todo está cheio de coisas que dependem de fé. E agora, Calvi? Descobri que sou um ateu em matemática. Espertinho, né? Uma alternativa encontrada na modernidade consiste em delimitar os campos de atuação de cada área. Desse modo, a religião fica responsável pelos problemas morais e por oferecer propostas para o destino da alma humana. A crença em Deus, segundo essa visão, diferencia o ser humano dos outros animais. Assim como a certeza da finitude do corpo, a possibilidade da imortalidade da alma, a liberdade de recusar aquilo que é essencial à sua sobrevivência. Enfim, esses aspectos morais se tornam problemas e soluções das religiões. Assim, a consciência pode relacionar-se com o mundo de maneiras variadas, senso comum, ciência, filosofia, arte, religião, de sorte que não há oposição nem exclusão entre elas, mas diferença. Isso significa que a oposição só surgirá quando a consciência, estando numa atitude, pretender relacionar-se com o mundo utilizando significações e práticas de uma outra atitude. Foi isso que engendrou a oposição e o conflito entre filosofia e religião, pois, sendo atitudes diferentes da consciência, cada uma delas não pode usurpar os modos de conhecer e agir nem as significações da outra, segundo a Marilena Schaul e na sua obra Comvite à Filosofia. Uma possibilidade de harmonia, portanto, entre fé e razão, dá-se pela separação entre seus domínios, mesmo considerando o âmbito de uma só pessoa. Cada um pode ter atitudes filosóficas, científicas, religiosas em momentos diferentes de sua vida e sobre objetos diferentes. O conflito volta a ser estabelecido quando o modo de relacionar-se com o mundo se sobrepõe ao outro. Alienação Houve também tentativas de relacionar filosofia e religião, criando uma religião antropológica, uma filosofia da religião. Quais foram os resultados dessas tentativas de relacionar razão e fé? Ludwig Feuerbach, que viveu entre 1804 e 1872, no século XIX, filósofo alemão, criticava a religião por considerá-la uma forma de alienação. O filósofo defendia a ideia de que os seres humanos criavam os deuses atribuindo-lhes poderes para dominarem a própria humanidade, mas também para consolarem a dor ou a tristeza de uma perda, por exemplo. O problema, afirmava Feuerbach, era que os seres humanos se esqueciam de que eles mesmos inventaram os deuses e acabavam, portanto, invertendo o jogo, passaram a pensar que os deuses criaram os homens. Por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viver juntas em paz? Por que elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas? Quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu, tirando o H, aparece com uma ideia de que está no próprio homem a solução para suas crenças, ou ainda para seus problemas metafísicos e morais. Aí, a nação religiosa, na concepção de Feuerbach, seria o processo de atribuir ao outro aquilo que é seu, a sua criação. O ser humano transforma um outro ser que é estranho, um deus, por exemplo, em um ente tão poderoso que é capaz de fazer com que se esqueça de que o próprio ser humano criou. Esse esquecimento autoriza o poder da criatura sobre o Criador de modo tão absoluto que essa relação de criação parece invertida. Isso acontece, segundo o filósofo, porque o ser humano precisa do outro para reconhecer a si mesmo. Uma vez feita a crítica da religião alienada, coube a Feuerbach repensar a religião sem alienação. Assim, ele elaborou uma teoria da religião antropológica como expressão da natureza humana. O amor, a razão e a vontade formam a trindade da essência humana e constituem a religião antropológica em que o querer, o sentir e o pensar são ilimitados e infinitos. O ser humano pode ter vontade de querer de qualquer coisa, pode usar a razão e pensar para descobrir infinitas coisas e pode amar, sentir tudo. Portanto, a infinitude que o ser humano religioso atribui a Deus é, para o filósofo, uma característica da própria essência humana. Com o marco, você tomou a crítica de Feuerbach sobre a alienação religiosa para formular tanto a sua própria posição referente à religião como para reformular o conceito de alienação aplicado à política. Segundo Marx, o povo que é oprimido e explorado, a classe proletária ou proletariado, usa a religião para buscar um lugar melhor, já que há religiões que prometem a salvação em outro mundo melhor. Assim, a religião teria o papel de confortar o homem que sofre a opressão capitalista. É o grito do oprimido, que não suporta mais as misérias da humanidade, então busca refúgio no mundo sobrenatural, alienando-se. Nesse sentido, Marx proferiu a seguinte frase, né, a religião é o ópio do povo. Então é isso aí, só um pouquinho, né, da filosofia de Feuerbach de Marx. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like no vídeo, não dá um like, assiste lá, assiste lá, assiste lá, e até a próxima.